Culinária japonesa na região de Osasco tem o nome, sushi hanshu. E o Almir, que é o método, vai falar um pouquinho do diferencial dos rodízios aqui. Isso mesmo, trabalhamos com dois tipos de rodízio, o tradicional e também o especial, com preços diferentes para homem e para mulher. Inclui lula, polvo, camarão, que são os frutos do mares, tem direito também a sobremesa e bebida à vontade. As bebidas só não incluem bebidas alcoólicas. E o mais bacana também, que são várias opções nos pratos à la carte, como pratos quentes, combinados, sushi, sashimi. Você pode acessar o site, que é sushihanshu.com.br. Maurício, vamos passar o endereço e o telefone? Telefone 2640-2612, endereço Rua Nascido, Estuline 158. Venha conhecer a culinária japonesa aqui no Sushi Hanshu. Tchau.